Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Leila iniciando o vídeo aqui, gente. Graças a Deus, né? Que Jesus Cristo abençoa seu dia, a sua tarde, a sua noite, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abençoa tudo que leva seu nome, tudo que leva sua mão, tá? Que venha ser um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Gente, eu tô aqui na loja, né? Já abri, já orei, já unghi, já passei pano, já lavei lá fora, já tomei café, já organizei bastante coisa. Coloquei bastante preço. Coloquei bastante preço, tirei bastante foto, coloquei no Instagram, no WhatsApp, já vendi dois laços, gente, até agora. Foi minhas, minhas únicas vendas, dois laços, né? Agora eu tô aqui, gente, cortando essas folhas, ó, pra eu poder usar metade pra embrulhar presente, tá? Ontem, eu na correria aqui, eu vendi o presente, e aí eu fui obrigada a usar uma folha em cada presente. Entendeu, gente? E aí fica ruim, né? Mas foi uma venda boa que eu fiz, né? Então, tudo bem. Aí eu usei uma folha em cada presente. Só que se eu cortar, gente, dá pra usar metade, tá? Eu já mostrei pra vocês como eu faço, né? O próximo presente que eu for fazer, que eu for usar, ó, aí eu corto, ó, que eu for usar essa folha, eu vou mostrar pra vocês, pras meninas novas que tá chegando aí, tá? Pessoal, eu quero conversar um assunto muito sério com vocês, tá? Sobre as meninas que tão me pedindo pra me vender coisas da minha loja, me entregar que nem eu fiz com a Giovana, né? Gente, ó, eu tava conversando com meu esposo, eu conversei com ele sério, e por isso que eu tô meio apreensiva em vender. Ah, Lê, por que que você tá apreensiva em vender? Gente, às vezes eu não consigo ir levar no correio. Pode ser que a pessoa compra, um dia a pessoa quer que eu vou levar no mesmo dia. A Giovana, gente, ela comprou, ela fez a compra na minha loja, ela comprou pra mim abençoar, tá bom? Ela falou, Lê, eu poderia comprar em outro lugar, mas eu quero comprar pra abençoar a sua vida. Ela queria comprar a bolsinha pra filha dela, tá? Deixa eu explicar pra vocês. E ela resolveu comprar comigo pra abençoar a minha vida, ela poderia ter que comprar em outro lugar. Mas ela preferiu comprar pra abençoar a minha vida. Quando ela comprou, ela deixou bem que ela falou, Lê, não tem pressa, não precisa ficar doida, tal, na correria. Ó, gente, tanto, eu não vou cortar tudo, tá? Mas eu vou cortar um tanto bom. Então, a Lê, não precisa, é... Não precisa pressa, não sei o que, não precisa ficar na correria. Gente, de quando ela comprou, eu demorei quatro dias pra enviar pra ela, tá? Quatro dias eu demorei pra enviar pra ela. Até eu conseguir enviar, e que é a Clara que enviou. Porque, ó, de verdade, se não tivesse correio perto da escola da Clara, eu não ia conseguir naquele dia enviar pra ela, tá? Eu não ia conseguir. Então, outras pessoas que quiserem comprar, tem bastante gente me mandando mensagem que quiserem comprar comigo, não vai ter a paciência que a Giovana teve. Não é nem paciência, que ela falou, Lê, não tem pressa, não precisa enviar correndo, tá bom? Então, foi assim que aconteceu. Eu não vou arrumar problema com a minha cabeça, gente. Vender pra vocês, pra algumas de vocês, e depois não enviar na data, e vir comentar, ah, não enviou, não sei o que. Gente, eu não vou, eu não vou fazer isso, tá bom? Eu não vou. Então, assim, eu não vou enviar mercadoria pra ninguém por esse motivo, tá? Vocês compram comigo num dia, eu não consigo enviar na semana, entendeu? E aí não vai dar coisa boa. Vocês sabem como é o ser humano, né? Vocês conhecem o ser humano, né? Então, pra evitar, gente, tá? Porque, que nem, hoje é sexta-feira. Aí, vocês vão e compram comigo, faz o pix, tudo certinho. O certo é eu enviar quando, gente? Hoje é sexta-feira, vocês compram comigo, o certo é eu enviar na segunda. Se eu não conseguir fazer o envio pra vocês na segunda-feira, vai ter muitas que não vai gostar, que não vai se agradar. Porque muitas de vocês querem por causa dos meus produtos. Então, você vai tá esperando chegar o produto. Vocês vão querer que seja ali. Que nem quando você compra na... Em outras lojas. Você quer que chegue ali, na data. Com todo o direito. A Giovana, ela não comprou por isso. Vocês entenderam? Ela não comprou por isso. Amiga, não tem preço. Eu mandei mensagem pra ela, falei... A gente conversou com a Clara. Clara, você consegue enviar? Consigo, mãe. Falei, a mãe vai te dar o dinheiro, você paga lá, tudo certinho. Você consegue enviar? Consigo, mãe. Consigo sim. Gente, porque eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com envio. Eu só trabalho com a minha loja física, tá bom? Eu não trabalho com envio, tá? Eu trabalho com envio, sim. A pessoa compra, eu vou mandar motoboy. Vou mandar Uber, essas coisas. E eu consigo, tá? Então, assim, eu não consigo. Eu enviei uma vez pra Minas Gerais. Mas eu vendia mesmo lá cima em casa, tudo. A moça me achou, meu Instagram era aberto. Ela achou, ela pediu. Ela pegou até amizade comigo, tudo. E ela pediu pra mim tá enviando pra ela. E aí eu enviei pra ela. Eu não tinha nada que fazer. Eu não tinha loja física, nem nada. Então, eu consegui enviar certinho. Gente, ela comprou no dia. No mesmo dia eu catei a caixinha dela e foi fazer o envio pra ela. Tá? No mesmo dia. Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou esquentar minha cabeça com isso. Gente, eu já tenho um monte de coisa pra esquentar a cabeça. Eu espero que vocês me entendam. Tá bom? Tô mandando mensagem no meu WhatsApp, no meu Instagram. Tá? Pra mim poder... E aí? Você fez envio pra moça? Você falou que não fazia? Entendeu? Você falou que não fazia envio. Agora você fez. Eu fiz pra Giovana por isso, gente. A Giovana, ela pediu pra poder me abençoar a minha vida. Tá? Ela deixou bem claro. Ela falou ali. Fiz pra poder abençoar a sua vida. E eu não vou fazer isso, gente, na camaradagem. Entendeu? Porque as pessoas são difíceis. Lidar com as pessoas é difícil. Depois eu não mando. Acontece alguma coisa. Eu não mando. Não chega. Entendeu? Vão ficar em cima de mim. Ah, né? Dá um prazo maior. Não sei o que. Mesmo assim, gente. Você entendeu? A minha vida é muito corrida. Sabe? Ontem eu fiz de tudo pra mim poder ir pro culto. Eu tava doida pra ir pro culto ontem, quinta-feira. Eu tava querendo muito ir pro culto. Eu não consegui ir pro culto. Gente, eu não consegui ir pro culto. Então, assim, a minha vida é muito corrida. Entendeu? É muito corrida. É muito corrida mesmo. Então, eu não consigo. Então, vai ser por isso que eu não vou fazer. Tá bom, gente? Tá? Eu não vou fazer entrega. Eu não vou fazer vendas online, tá? Ah, Lê. Mas você falou que não ia fazer. Você fez. Gente, eu fiz só por isso mesmo. Sabe? Faz tempo que a Giovana tá me pedindo. Faz tempo que a Giovana tá me pedindo. A Lê. Eu queria comprar alguma coisinha. Que fosse sua. Tal, tal, tal. Só que ela teve todo carinho, gente, comigo. Todo. Quando eu mandei pra ela mensagem. Falei, Giovana, amanhã a Clara vai levar a entrega. Gente, eu fico com a cabeça quente. Eu devo alguma coisa pra pessoa? Eu fico com a cabeça quente. A minha cabeça esquenta. Falei, Giovana, amanhã a Clara vai levar. Não sei o que. Amiga, não se preocupa. Acho que é a Lê que ela me chama. Nem é amiga, né? A Lê, não se preocupa. Não sei o que. Fica em paz, a Lê. Não sei o que. E eu fico com a cabeça quente. Não é a pessoa que me deixa. Eu fico com a cabeça quente. Você entendeu, gente? Então, vai ser por isso, tá? Que eu não vou fazer envio. Tá bom? Eu não vou fazer envio. Tá? Só vou vender aqui mesmo, na minha loja física. Aqui eu já tenho dor de cabeça. Tá bom, gente? Aqui eu já tenho um pouquinho de dor de cabeça. Tá? Então, é isso, tá, gente? Eu não vou fazer envio, tá? É isso que eu precisava falar com vocês. Tá? Agora eu tô cortando esses papel aqui. Já vendi dois laços, falei pra vocês, né? Ainda é cedo, gente. Eu encomendei um pastel ali pra mim. Eu encomendei um pastel. Já fui lá pagar. Eu precisava de troco. Aí eu fui lá, já paguei, já deixei pago e falei pra ele. Eu falei, ó... Porque eu faço piques, né? Se eu precisava de troco, eu já fui lá com o dinheiro e já troquei. Aí eu falei pra ele assim... É, a hora que me der fome, eu mando mensagem. Ele faz na hora o pastel. Falei, eu mando mensagem. Aí você faz pra mim, eu venho buscar. Eu tranco aqui a porta de vidro e já vai tá na sacola e eu só vou buscar. Aí ele falou, tá bom. Então, daqui a pouco eu vou buscar meu pastel pra eu poder almoçar. E agora eu tô aqui. Já cortei um tanto bom. Vou cortar mais um pouquinho. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar mais com vocês, tá bom? Deus abençoe. Ai, gente, fui lá pegar meu pastel. Me deu fome. Peguei um refrigerante assim, não? Vou tomar no copo. Ai, peraí que tá escorrendo. Eu vou tomar no copo. Eu peguei meu pastel. Eu peguei de frango com catupiry. Essas latas, gente, de lá são tudo lavadinha. Mas eu gosto de tomar no copo. Não gosto de tomar na lata, não. Vou aproveitar e vou comer que eu tô com fome. Já trabalhei tanto hoje, gente. Vocês estão servidas? Um pastelzinho. Frango com catupiry. Eu não compro sempre, mas toda vez que eu compro, eu mudo o sabor. Eu sempre mudo o sabor. Palmito. Eu tinha almoço em casa. Mas aí eu vou jantar. Aí eu vou jantar. Sabe por que eu comprei pastel? O lixar ficou bastante tempo aqui comigo. Na hora que a Clara me ofereceu o almoço, eu falei que eu não queria, que eu não tava com fome. Aí ele falou, eu vou pra casa. Na hora que você quiser, eu te mando o almoço. Só que aí eu fiquei com ruim. Eu achei ruim, porque ele ia ter que vir, gente, trazer o almoço. Ele tava muito cansado. Eu falei, pode ir, pode descansar, que eu vou comprar um pastel. Ela falou, tá bom. Aí eu pedi um pastel. Gente, eu vou comer aqui. Daqui a pouco eu volto. Esse pastel... Esse pastel é uma japonesa que faz. A massa é uma japonesa que faz e entrega pra ele. Aí o recheio é dele. Do rapaz, da coisa. Daqui a pouco eu volto, tá? Pessoal, já tomei... Já almocei, né? Comi meu pastel, tomei meu refrigerante. Matei minha fome. E... Agora eu tô aqui, gente, fazendo minha devocional. Eu não fiz mais cedo. Tô fazendo agora. Vim compartilhar com você o versículo da minha devocional de hoje, tá? Que tá lá, gente, Mateus 19, 26. Que fala assim. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu. Para as pessoas, isso é impossível, mas... Tudo é possível para Deus. Vou repetir de novo, tá, gente? Que eu não leio muito bem, não. Aí, às vezes, não dá pra entender. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu. Para as pessoas, isso é impossível. Mas tudo é possível para Deus. Gente, tudo é possível para Deus. Tudo, 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 tudo. Eu tava conversando agora com a menina aqui do lado. Eu tranquei minha porta de vidro e fui lá buscar o pastel. Mas, mesmo assim, ela ficou olhando. Porque, às vezes, eu olho a dela também. Ela falou, não, vai, tranca e vai que eu fico olhando. E aí, antes, um pouquinho, eu dei buscar o meu pastel. Eu tava conversando com ela, né? A gente, às vezes, tem fé em algumas coisas, né? Gente, calhou. Eu vou até depois mandar esse versículo pra ela. A gente tem fé... A gente tem tanta fé em alguma coisa, né? Em alguma coisa é impossível. E a gente acha impossível, né? Pra Deus. Ela que me falou. Ela falou assim... Ela falou uma coisa, né? Eu vou compartilhar aqui sobre a vida dela. Mas ela falou assim, Alê, eu tenho tanta fé nessa área na minha vida. Eu tenho tanta fé. Agora, nessa área da minha vida, eu não tenho fé nenhuma. Eu acho que vai acontecer. Aí, eu falei pra ela, caramba, eu também. Aí, eu fui compartilhar com ela, né? Eu falei, ó, nessa área da minha vida, eu tenho muita fé. Né? Muita fé, muita fé. E nessa área da minha vida, eu acredito que, sabe? Que não... Né? Que não tem solução, assim. Às vezes, a gente pensa, né? Não é só eu, não é só ela. Eu acho que nós todos, né? Um exemplo assim, gente. Vou explicar. É... A gente tem fé que... A gente tem fé que a gente vai arrumar um emprego. Né? A gente tem muita fé que a gente vai arrumar um emprego. Aí, a gente vai e consegue um emprego bom. Né? A gente vai e consegue um emprego bom. E aí, a gente vai e não acredita que o senhor possa... Quer ver, gente? Deixa eu pensar aqui pra não... Que o senhor... Ai, meu Deus. Eu não sei explicar, gente. Que eu não quero falar assim, né? Mas assim, a gente tem muita fé em uma coisa, né? Muita fé em uma coisa. E já chega a outra, a gente fica meio assim balançada, né? Tipo, coloca o será, né? E a gente não deve pensar assim. Que se a gente tem fé que o senhor faz uma coisa, ele faz todas as outras, né? Aqui tá falando. É... Mas tudo é possível para Deus. Tudo? Gente, tudo, 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 tudo é possível para Deus. Tudo? Ainda que nossos olhos carnais não enxerguem, não acreditem, né? Ainda que nossa mente, o nosso coração não acredite que tudo é possível. Mas tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Eu acho que a gente não deve desacreditar no poder do nosso Deus, né? Gente, eu preciso lavar minha cabeça. Hoje, eu vou lavar. A gente não deve desacreditar do poder de Deus, né? Tudo para Deus é possível. Tudo, 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 tudo. Só que a gente também tem que ver até onde a nossa fé deixa a gente chegar para pedir a ele, né? Porque eu tenho muita fé de pedir uma certa coisa para o senhor. Mas já chega outra coisa que eu não consigo pedir, né? Eu fico meio ali, né? Mas será, pô, empecilho, né? E por que Deus não fez ainda? Porque eu peço para ele, mas com será. Mas será, eu tenho que pedir para ele ter fé que ele há de fazer. Eu acho que nós todos somos assim, né, gente? Nós todos somos assim. A gente acha que o senhor só vai até a metade do caminho, né? E ele não vai até a metade do caminho. Ele foi, né? E ele vai continuar sendo o mesmo, o mesmo. Os milagres que ele fez lá atrás, ele vai continuar fazendo aqui. Os mesmos milagres. De ressuscitar. De levantar um paralítico. De fazer um cego enxergar. Quem crê nisso? É difícil, né, gente? Difícil, né? Um filho morto. E a gente pedir para o senhor ressuscitar. Senhor, passa lá em casa. Né? Meu filho morreu. Seu, meu amigo, não anda. Né? Senhor, eu não estou enxergando. Me devolva a visão. Não estou enxergando. Quem que faz isso, né, gente? A gente tem coragem de pedir o mínimo para ele quando chegar uma coisa, mesmo que, né? A gente acha que é grande para ele. Mas nada é grande para ele. O milagre para ele é igual. Tanto os pequenos, os grandes, são iguais os milagres, né? E a gente tem que ter fé, né? E aí eu estava lendo aqui. Hoje minha devocional ficou em Mateus 19, 26. Vou meditar. Eu vou procurar agora, gente, explicações para esse... Eu gosto, né? Vou procurar agora explicações para esse versículo aqui. Para eu poder meditar nisso. Gente, foi muita confirmação do senhor, né? Ó, vocês veem. Eu conversei ali fora com a minha amiga. Conversei com ela. Liguei o vídeo. Estava assistindo o vídeo da Yara agora. O último vídeo da Yara. Que ela fala sobre o milagre. Que ela falou, senhor, eu não aceito mais ser envergonhada. Eu converso com a Yara todos os dias, gente. Todos os dias eu converso com a Yara. Eu estava conversando com ela agora há pouco. E eu converso com ela todos os dias. E ela falava para mim. Ela falava, eu estou cansada de falar para os meus clientes. Amiga, me perdoa, tá? Por eu estar trazendo aqui. Mas como você já trouxe no seu canal também. Eu acho que não tem problema, né? Eu jamais traria aqui, né? Se você não tivesse trazido para o seu canal, tá bom? Por isso que eu estou me sentindo à vontade de falar. Porque você já trouxe. Amiga. Ela fala para a minha amiga. Eu... Todo dia ela me manda bom dia. A Yara eu conheci aqui no canal. E ela é uma benção na minha vida. Ela é um canal de benção na minha vida. Eu espero que eu seja na vida dela também. Ale, eu estou cansada de falar para os meus clientes. A semana que vem. A semana que vem vai chegar. E essa semana que vem, Ale, não existe. Porque eu não estou com esse dinheiro. A semana que vem. Ela disse que já chegou? Ah, semana que vem. E a semana nunca chega. E ela foi e orou. Fez um propósito com o Senhor. Um propósito de jejum e oração. E falou. Ela falou assim... Senhor, eu estou cansada de ser massacrada. De ser humilhada pelo inimigo, né? De ser envergonhada. Senhor, basta. Chega. Chega, né? E o Senhor foi e mandou o rapaz. Gente, vamos lá assistir o testemunho dela? É... Empreendendo com a Yara Santos. Tá bom? E o rapaz chegou lá e ofereceu para ela, né? Tá? A mercadoria. Ele mexe com o poupa infantil e tudo. Ele ofereceu a mercadoria para ela. Ela não estava com o dinheiro. Eu não vou ficar dando spoiler, né, gente? E aí o Senhor abençoou, honrou ela. E a gente tem que ficar atento também. Ela fala lá no vídeo dela. A gente tem que ficar atento. Porque com a bença vem a luta, né? Ah, mas o Senhor dá bença com luta? Dá para testar a gente. E foi aí que ela teve a luta, né? Sobre a esposa do rapaz. Que ameaçou ela tudo. Ela me falou no dia, né? A gente deu muita risada. Porque eu falei para ela. Brinquei com ela. Falei assim, amiga, pode mandar um. Pix com carinha bonitinha. Com emoji bonitinho para minha esposa. Que eu não ligo, não. Ela falou que virou piada, gente. Ela falou que as amigas dela também mandaram a mesma coisa para ela. A gente deu muita risada. Mas é isso. Tipo assim. Para ver se a gente nega o nome do Senhor. Porque assim, eu vou explicar para vocês. Depois eu vou até falar isso para ela. Eu falei mais ou menos para ela. Mas isso veio na minha mente depois da minha devocional. Tipo assim. O Senhor me abençoou. Entendeu? Tipo assim. O Senhor me abençoou com isso daqui, gente. Não pode ficar mostrando. O Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou com esse passarinho. Eu queria porque queria esse passarinho. O Senhor foi. Me deu condições de eu comprar. Ele nunca vai me dar de mal beijada, tá, gente? Ele vai me dar a vara para eu pescar e conseguir comprar, tá? Para a gente poder dar valor. Porque se eu ganhar de graça e ele cair do céu, eu vou deixar ele empoeirar. Vou deixar ele largado e eu não vou cuidar dele. Se o Senhor me dá os recursos para eu poder comprar ele, eu vou conseguir. Eu vou conseguir valorizar ele. Aí pronto. O Senhor me deu o recurso e eu comprei ele. Aí ele veio sujo, gente. Aí ele veio sujinho aqui. Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar na dúvida se foi o Senhor que me deu. Entendeu? Ou eu vou limpar. Ou eu vou lavar. Ele vai falar, não, ele o Senhor me deu. O Senhor me deu. Veio sujo aqui, mas eu lavei ele. O Senhor me deu. Você entendeu? É que nem o caso da Yara. Ah, mas ela mandou o pix, né? Para o rapaz tudo, com a carinha que já é pronta, gente. Já é do Instagram dela pronta. E aí a esposa ficou com ciúme. A esposa dele ficou com ciúme. E aí, tipo assim, aí o que ela vai pensar na cabeça? Ah, não foi o Senhor que me abençoou. Que esses agasalham. Não foi o Senhor que me abençoou. Porque senão não ia vir essa... Esse coisa, né? Depois eu pego. Senão não ia vir esse negócio da esposa dele. E foi sim. Foi o Senhor que abençoou sim. Entendeu? Não tem aquela passagem na Bíblia que fala No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo? Que eu venci o mundo, né? Nossa, mas tudo que vem do Senhor vai vir com alguma consequência? Não, gente. Nem sempre. Mas vai ter coisa que vai vir. E a gente tem que estar espertos para saber lidar com a situação. Então, assim, ela respondeu a altura, a moça, tudo. Não tem nada a ver. Eu sou casada e tal, 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 tal. E pronto, acabou. E orar, pedir para o Senhor para que a moça não venha na loja dela. Essas coisas. Né, gente? Mas não deixa de ser a bênção que ela recebeu de comprar as roupinhas, de ser do Senhor. Né? Entendeu? E é assim, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter discernimento. Né? De sonho. Né? Às vezes a gente sonha com alguma coisa. Hoje eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho. E aí, eu peguei e compartilhei com meu esposo. Eu compartilhei com ele o sonho. E aí, eu falei, ó, só que esse sonho foi sobre isso, isso, isso. Não foi sobre isso. Entendeu? Eu orei tudo, apresentei ao Senhor. Esse sonho eu repreendi. E o discernimento que eu tive foi sobre isso. Porque a gente tem que saber ter discernimento. Né? Discernir até sonhos. Até coisas que acontecem na nossa vida. A gente tem que estar esperta, gente. A gente não pode ficar bobeando com a cara pra cima. A gente tem que estar esperta. Em oração. Jejum. Propósito. Né? A gente tem que estar esperta. A gente tem que estar ali. Porque senão, gente, o Senhor passa e a gente nem vê. Entendeu? As bênçãos do Senhor passam perto da gente e a gente nem vê. Porque a gente tá dormindo. E é isso, pessoal. Agora me deu vontade de comer um docinho. E não tem um docinho que tem banana ali dentro. Mas eu não... Acho que mais tarde eu vou comer uma banana. E é isso, gente. Tô por aqui. Vou descansar meu almoço agora. E é isso. Até agora eu só fiz aquela venda. Foi dois laços. Cada laço doze reais. É laço sem aplique, tá? Cada laço doze reais. Tô esperando duas pessoas que falaram que vai vir atrás de coisa pra achar de bebê. Hoje é sexta-feira, né? Então, eu tô esperando duas pessoas que falaram que iam vir aqui. A menina que trabalha no açougue. E uma outra moça que passou ontem à noite. Ela falou, eu vou vir aqui amanhã pra comprar um presente e um chá de bebê. Eu falei, tá bom. Vem sim. E é isso, pessoal. Qualquer coisa eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Se houver alguma venda, eu venho mostrar pra vocês. Deus abençoe. Esse aqui, meu amor, tá? Não, só cola maior. É, só cola maior. Peraí que eu vou embalar. Até chegar lá. Esse daqui é de coisinha, né? É, ó. Você vai usar quando, né? Amanhã. Ó, Luísa, vem cá, dá uma olhada. É deve que eu creche? É, deve. É só encostar? Ela acordou agora, né? Acordou agora. Da sua vida. Tá, tá. Daquela hora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tem de vovó. Tem de titia. Tem de madrinha. Você é prima? Não, eu precisava. Aqui, ó. Precisa arrumar um de prima. Vou arrumar um de prima. Tchau, meu amor. Obrigada a você. Ó, pessoal. Uma sainha e um bórezinho. Precisa colocar alguma coisa na vitrine. Essa moça passou mais cedo, de manhã. Aí, ela entrou, falou comigo. Ela falou, a hora que minha neném acordar, eu venho. Falei, tá bom. Aí, veio agora, gente. Buscar um bórezinho e uma sainha. Sainha de tule, sabe? De festa junina, gente. Graças a Deus. Tá indo embora as coisinhas de festa junina. Agora, eu vou pôr um kit... Um bórezinho que eu tenho ali. Tô pegando o caderno, gente, pra marcar essa venda, né? Tô pegando o caderno pra marcar essa venda. E o Michel também vendeu esses dois lacinhos, ó. Pro amigo do trabalho dele. Ele vai levar, né, meu amor? Sim. Ó. Um bico de pato. Tá vendo? Dois lacinhos. Gente, ó. Tem muita gente procurando lacinho na faixinha. Ai, esse lacinho de festa junina tem no rosa? Não tem no vermelho? Um monte de... Gente, eu não vou fazer. Eu tô querendo que saia esses. Sabe? Eu tô querendo que saia esse. Ah, mas você podia fazer ali, não sei o quê, gente. Esses laços do ano passado. E outra coisa, eu vou falar pra vocês. Pra eu fazer esses laços, eu teria que tá comprando material. Eu tô zerada de material. Tem? Dá pra me fazer uma coisa ou outra? Mas, assim, se eu quisesse fazer agora um lacinho, é... Quer ver, gente? Ó. Ó o que sobrou sem fazer, ó. Isso é do ano passado, tá? Se eu quisesse fazer esse chapéuzinho na tiara com xadrez vermelho, eu não teria. Eu conseguiria fazer no rosa. Se aquele rosa ali sair, ele é vinte e nove reais, gente. Se aquele... Maico, traz ele aqui, por favor, meu amor. Que tá na manequim. Se ele sair, eu faço esse aqui. Aí, eu faço esse aqui. Entendeu? Só se ele sair. Caso ao contrário, não. Ó, gente. Ele é trinta reais, ó. Vinte e nove reais, ó. Gente, isso aqui é do ano passado, ó. Tá vendo? Ele é do ano passado, ó. Tá vendo? Então, se caso ele sair... Aí, sim. Isso aqui, gente, a mãe pode cortar, tá? Isso aqui, criança é menor, pode cortar. Pode cortar desigual. Fica legal também se cortar desigual. A gente deixa um tamanho tanto assim pra mãe ver se quer deixar assim ou se quer tirar. Então, gente, ó. Tá vendo, ó? Aí, eu até conseguiria fazer. Mas, caso ao contrário, eu não vou fazer, gente. Não vou. Porque o ano passado eu fiz bastante, bastante. E ó o tanto que sobrou. Graças a Deus, tá saindo, né? Ó, hoje saiu esses. Ontem saiu mais. Ontem saiu dois. Né? Graças a Deus, aos pouquinhos, tá saindo. E é assim, né? Mas, eu fazer mais, eu ficar doida fazendo pra depois ficar pro ano passado, não. Eu quero fazer uns laços bonitos, gente. Uns laços diferentes eu quero fazer. Eu vou fazer. Porque, né, hoje saiu já quatro laços, graças a Deus. Mas, assim, oxe, era pra ver esse horário, né? Então, e é isso, pessoal. Aí, agora eu vou, isso aqui eu vou rasgar um número de uma cliente minha que ela passou pra mim. Só que eu já coloquei no celular. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Gente, olha aí, ó, que já tá de noite lá fora. Tô tomando um toddy, ó. O Michel fez quentinho. E a Clara, antes de sair pra ir pra escola, fez esse bolo, gente, ó, bolo mármore. Pensa na delícia que tá isso aqui. Gente, tá muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Aí eu tô comendo um bolinho. Tomando um toddy. Quentinho que o Michel trouxe, ó. Tô saindo até fumaça, ó. Vendo? Gente, eu gosto assim, pegando fogo. Bem quente. Bem quente, pegando fogo. Vou falar uma coisa pra vocês. O pastel de hoje não tava muito bom. O pastel dele é muito gostoso. Mas hoje não tava muito bom, assim. Sabe? Não tava... De falar, nossa. Sabe? Tava muito bom, não. Aí, gente, é ruim, né? Porque da próxima vez que eu for comprar, já vou ficar com isso na cabeça, né? Quando as pessoas fazem as coisas assim, vendem comida... Eu acho que as pessoas não devem mudar. Se tá bom, eu acho que as pessoas não devem mudar. Né? Eu ouvi uma história essa semana... De uma lanchonete. A menina foi contando pra mim, que ela falou que a lanchonete desse homem, ele usa as coisas de primeira. Tipo assim, a salsicha aumentou, ele aumenta o hot dog. Mas ele não muda. Não tem essa. Vai lá buscar. A salsicha tá 10 reais mais caro o pacote. Ah, vou pegar essa mais barata. Não. Pega mais cara e aumenta alguma coisa no hot dog. Mas não muda, não pode mudar. Ela falou que ele é tradição do lugar lá onde ele tem há muitos anos por isso. Sabe? Porque ele só usa o pão de primeira, o catupiry de primeira, o que mais? Tudo de salsicha de primeira, tudo de primeira. Então assim, ele não muda de jeito nenhum. Não muda. Você vai ficar anos comendo lá e de um jeito só, sem mudar. Sabe? E aí eu já não gostei. Hoje eu não gostei do pastel. Então assim, da próxima vez que eu precisar comprar alguma coisa assim pra me almoçar, eu vou comprar em outro lugar. Infelizmente. É, infelizmente. Porque eu não vou mudar nenhum recheio, gente. Eu sou assim, eu já vou comprar em outro lugar. Pra ser mais sincera com vocês, a penúltima vez que eu comprei também não tava tão bom. Não tava tão bom. O Michel não gosta. O Michel não gosta. O Michel comeu duas vezes, uma vez porque eu comprei pra ele. Comprei pra nós todos. E outra vez também, que tinha um amigo nosso, um amigo nosso na loja, na antiga loja, e aí ele falou, não, vamos comer um pazeiro. Ele insistiu pro Michel comer. Hum! Tá mostrando pra menina o botão. Ele insistiu pro Michel comer, o Michel foi e comeu. Só por isso. Mas o Michel também não gosta. Eu, os primeiros que eu comi lá, gente, era muito bom. Era muito bom. Aí o penúltimo que eu comi não tava tão legal, mas ainda passou. Agora o de hoje, gente. Sabe? A massa é sensacional, porque não é ele que faz, né? A massa é... A massa ele compra de uma japonesa. Uma japonesa que faz tudo, ele compra da japonesa. Agora... Gente, o recheio deixou a desejar. O recheio deixou a desejar, infelizmente. Eu não compro mais. Tô sendo sincera com vocês. Comi ele todo. Vou falar pra vocês o que que tava. O outro que eu comprei... O catupiry era daqueles bem barato. Os primeiros eram catupiry normal, tá? Penúltimo que eu comprei, o catupiry era bem barato. O de hoje, o frango tava só... Parece que temperou o frango só com colorau. Cozinhou o frango com sal e colorau. Eu só senti gosto disso. Eu não senti gosto de tempero nenhum. Não tinha tempero nenhum no frango. Nenhum, 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 nenhum no frango. E o catupiry daqueles mais baratos. Gente, é tão barato que ele chega e tava transparente. Sabe? Ainda tô comendo o meu. Pode comer. E aí foi isso. Compro mais não. De jeito nenhum. A gente comprou esse dia... Baião de dois. Você compra a marmitex do Baião... Baião de dois tava bom, não tá, meu amor? Você compra a marmitex do Baião de dois e ganha... Um valor é com espeto... E o outro valor tem a marmita do Baião de dois com dois espetos. A gente comprou pra almoçar aqui. Muito bom. Vem entregar. E vem de uma salada. Muito gostoso. Muito, muito gostoso. Muito gostoso. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei vocês, mas a gente tem uma sorte... De comprar alguma coisa pra comer. E quando a gente vai comprar de novo, já mudou. É incrível. O pastel dele, eu falei, é de primeira. Um amigo nosso comeu uma vez, bastante tempo. Ele também elogiou. Mas agora eu já não indico mais. Hoje eu comi, eu ia indicar pra menina aqui do lado. E a menina daqui do lado, ela é chata, sabe? Falei, não vou indicar, não. Falei, não vou indicar, não. E se ela perguntar, porque ela sabe que eu compro... Se ela perguntar, eu vou falar pra ela. Eu falo, ó, ele já foi bom. Agora não tá mais legal, não. Gente, que delícia esse bolo da Clara, ó. Eu acho que ela untou a forma com açúcar. Não sei o que que ela fez, não. Mas que tá gostoso, tá? Hum. Muito gostoso. Pessoal, vou me despedir de vocês. Hoje, graças a Deus, sou um dia abençoado. Trabalhei bastante na loja. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E quero me despedir de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, né? Por ter me acompanhado nesse vídeo. Daqui a pouco a gente já vai embora. Tá quase na hora da gente ir embora. Faltou uma hora e pouquinho, né, Maico? Pra nós ir embora? É, por aí. Falta duas horas, uma hora e pouquinho pra nós ir embora. Mas eu já vou me despedir de vocês, tá? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele é de querer, ó. Um beijo.